Eu tô aqui, tô! Balanço Geral, três horas e dezessete minutos. E olha, muito obrigado senhor e senhora pelo carinho da audiência. É um prazer imenso estar agora, mais uma vez, de volta com você. Obrigado, obrigado a você. E atenção, vamos colocar o zap zap no ar. Coloca o nosso zap zap. E eu quero saber quem é você e onde você está. Fazendo o quê? Assistindo a gente. Obrigado pelo carinho da audiência. O nosso zap já está no ar. Solta o zap aí, olha. Olha, treze horas e dezoito minutos. Solta o zap, solta o zap. O WhatsApp, o WhatsApp, o WhatsApp, o WhatsApp, o WhatsApp, o WhatsApp. Do que eu estou falando é do azar. Treze e dezoito. Aqui no WhatsApp, olha, manda abraço aí pro meu amigo José Neto, Modo Taxi. Alô, José Neto, Modo Taxi, Castelo Branco, aniversariante do dia. Grande abraço. Então quer dizer que o negócio aí tá em festa hoje, né? Como é que é a produção? Tá em festa aí, né? Pois é. Olha, um treinamento feito pelos militares do Corpo de Bombeiros de Catalão. Hoje de manhã chamou a atenção dos moradores da cidade. É uma simulação de salvamento em Altura. Traz pra mim aqui fazendo um favor. Vê aqui, ó. Quem passou pelo centro de...